Eu quero começar esse momento com uma pergunta, qual é o pai que mais ama o filho? O pai que corrige, o pai que coloca um limite para o filho ou o pai que libera o filho e deixa o filho fazer o que quer? Com toda certeza é o pai que corrige, é o pai que coloca um limite no filho, é o pai que dá uma direção, porque esse é o pai que se preocupa de verdade, porque esse é o pai que quer o bem do filho. Quando nós vemos a seguinte situação, o pai olha e vê que o filho está indo em direção à tomada e vai colocar o dedo lá. O pai corre, ele se antecipa, ele fala para o filho, filho não coloca o dedo aí, vai te fazer mal, pode te matar, pode te machucar. Esse é o pai que ama, que cuida do filho, de repente o filho vai olhar para o pai e vai falar, nossa meu pai é chato, não me deixa fazer nada. Mas o pai está cuidando, ele está pensando na consequência que o ato do filho pode gerar. Agora o pai que deixa o filho fazer o que quer, o filho vai colocar o dedo na tomada, o filho vai morrer, o filho vai sofrer um acidente, vai se machucar. Então é um pai que não preocupa, não tem consequência, não se preocupa com o bem do filho de fato. E eu pergunto para você, que pai é Deus? Ele é um pai que se preocupa, ele é um pai que nos ama tanto, que nos deu os mandamentos de amor. O pai que orienta, que conduz a nossa vida de forma a nos conduzir para o bem. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, um povo amado, querido, eleito por Deus, prefiguração da igreja, que nós fazemos parte. E Deus fez, elegeu esse povo e preparou para esse povo uma terra de delícias, uma terra que mana leite e mel, porém o povo ficou escravo no Egito. E diante da escravidão do Egito, Deus se compadece do sofrimento daquele povo e Deus levanta um homem chamado Moisés, este homem para libertar o povo da escravidão do Egito. E esse povo é libertado das mãos do faraó, esse povo segue pelo deserto, porém esse povo começa a se corromper, começa a se revoltar contra Deus, começa a murmurar contra Deus. E Moisés sobe e clama a misericórdia de Deus pelo povo. E o que Deus faz? Deus dá os mandamentos de amor em duas tábuas para Moisés, para que Moisés possa transmitir ao povo. Então nós temos duas tábuas, a primeira representa os três primeiros mandamentos, contém os três primeiros mandamentos, que são referentes a Deus. Que nós devemos amar a Deus, devemos respeitar a Deus. E a segunda tábua, ela traz em si os outros sete mandamentos, que são referentes ao amor ao próximo. Que nós devemos amar o próximo, devemos respeitar o próximo, devemos assim conduzir também o próximo a Deus. Então esses são os mandamentos que Deus nos dá. Os dez mandamentos, o decálogo que nós chamamos, em duas tábuas. A primeira de amor a Deus e a segunda de amor ao próximo, para conduzir o povo para o céu, irmão. Para conduzir o povo para a presença de Deus, para essa terra que mana leite e mel. Então por isso Deus dá os mandamentos. Quantas vezes nós vemos os mandamentos na Sagrada Escritura e nós fazemos um juízo de Deus, dizendo, nossa, Deus é autoritário, Deus só quer mandar na gente, Deus é chato. Como se Deus fosse esse pai chato, mas a gente se esquece que as orientações de Deus para a nossa vida são visando o nosso bem.